Boa tarde pra você, estamos no ar com o Jornal Câmara Notícia. Hoje é sexta-feira, 3 de novembro, e nós já convidamos você para audiência pública para discutir o plano diretor que acontece na próxima terça-feira. Essa vai ser a primeira das seis audiências para discutir a proposta. Projeto de lei que começa a tramitar proíbe corte dos serviços básicos para deficientes. Requerimento questiona a Prefeitura sobre situação fundiária do Jardim Aeroporto. Outro documento pede informações sobre a reurbanização de uma área na região sudeste. O parlamentar defende cumprimento de lei que permite nomeação de ruas em áreas irregulares. Abril do ano que vem, essa é a data que pedestres e ciclistas vão começar a serem multados se não cumprirem as regras do trânsito. Já no quadro é o bicho, você vai saber mais como cuidar dos gatos. E na próxima semana, terça-feira, começam as audiências públicas para discussão do plano diretor. A primeira acontece a partir das sete da noite e vai ser presidida pela Comissão de Constituição e Legalidade. No primeiro encontro, o objetivo é fazer uma apresentação geral do projeto. Então agora vamos ver o calendário dessa e também das outras audiências. A Câmara Municipal convoca a população para as audiências públicas do plano diretor estratégico. A primeira audiência acontece no dia 7 de novembro, terça-feira, às 7 da noite. O tema é a apresentação do plano diretor estratégico. No dia 11 de novembro, sábado, às 8h30 da manhã, a audiência trata do tema Plano Diretor com base em desenvolvimento urbano e habitação. No dia 16 de novembro, quinta-feira, às 7 da noite, o tema é Plano Diretor, Trânsito e Mobilidade Urbana. Dia 23, quinta-feira, a audiência pública acontece às 7 da noite com o tema Plano Diretor e o Meio Ambiente, Área de Proteção Ambiental e Plano de Manejo. Dia 25 de novembro, às 8h30 da manhã, sábado, o tema é o Plano Diretor, Nossa Cidade e Região Metropolitana de Campinas. A última audiência acontece no dia 2 de dezembro, sábado, às 8h30 da manhã e a discussão vai ser sobre o plano diretor estratégico com base em finanças e orçamento. Todas as audiências públicas vão acontecer no plenário da Câmara. O endereço é Avenida Engenheiro Roberto Mangi, número 66, no bairro da Ponte Preta. Além de participar pessoalmente, você também pode enviar perguntas sobre o plano diretor estratégico em cada audiência pelo site oficial do Legislativo, campinas.sp.leg.br. Participe! Mais informações sobre o plano diretor, como o projeto completo e ainda reportagens da TV Câmara, você encontra no site campinas.sp.leg.br. E um projeto que começa a tramitar aqui na Câmara proíbe a Prefeitura de cortar serviços básicos, como água e luz, para pessoas com deficiência. Foi lido em plenário, durante a 66ª reunião ordinária, o projeto de lei de autoria do vereador Marcelo Silva, que dispõe sobre a proibição do corte de fornecimento de água e energia nos imóveis onde residam pessoas portadoras de necessidades especiais ou acamadas. A nossa ideia é que as pessoas que realmente necessitam mais, obviamente todos nós, necessitamos de água e de luz, mas pessoas acamadas, com deficiência, muitas vezes é primordial que tenha aí energia, que exista água, por exemplo, se é um aparelho que precisa funcionar, um aparelho respiratório, uma medicação que ela precisa, ou um banho que precisa ser tomado em uma determinada hora. Então, essa lei veio justamente para proteger essas pessoas que muitas vezes estão em dificuldades financeiras, ou, por um outro lado, às vezes esqueceram de pagar alguma conta. Então, na verdade, é proteger, mais uma vez, o direito essencial à água e à luz dessas pessoas. Na justificativa do projeto, o parlamentar argumenta que água e energia são ainda mais essenciais para pessoas que se encontram em condições precárias de saúde. O texto da norma indica que só receberá o benefício o munícipe que possuir apenas um imóvel. O projeto não define como será feita a identificação dessas pessoas. Nós deixamos isso em aberto justamente para o Executivo ver qual o melhor jeito para regulamentar, porque nós temos que deixar isso aberto, um projeto que também eu quero que vá para frente. Obviamente, se os outros vereadores tiverem outras ideias que possam agregar, que possam sempre somar este projeto. Mas essa parte, vamos dizer, de regulamentação cabe ao Poder Executivo. Então, o Poder Executivo vai saber tratar melhor como identificar na conta ou na própria residência, ter algum tipo de aviso. Então, essa parte fica para o Poder Executivo. E um requerimento aprovado pelos vereadores quer saber sobre a situação fundiária do Jardim Aeroporto, que fica na região sudoeste aqui da cidade. Durante a 66ª reunião ordinária, os parlamentares aprovaram o requerimento de autoria do vereador Pedro Tourinho, que questiona a Prefeitura sobre a situação fundiária do bairro Jardim Aeroporto. O que a gente pretende é, com esse requerimento, primeiro, esclarecer junto à Prefeitura em qual momento nós estamos nesse processo de regularização, para que a gente possa acelerar isso e garantir quanto antes que essas pessoas tenham suas casas garantidas, asseguradas e regularizadas. Tourinho explicou as dificuldades que os moradores da região enfrentam pela falta de regularização. É o terreno que fica entre algumas ruas ali naquela região do Ouro Verde. Não é precisamente no Jardim Aeroporto, é um pouquinho ali para o lado, mas o fato é que é uma comunidade que já ocupa aquela região há mais de 30 anos e que até hoje não regularizou a sua situação fundiária. Então, as pessoas vivem ainda hoje num contexto de incerteza, de impossibilidade de fazer a compra e venda, como normalmente acontece dos seus imóveis, registro, e dessa forma obter todas as garantias para morar dia digna, de qualidade, sendo que essas pessoas já moram ali, já são parte da comunidade da região do Ouro Verde, já contribuem, já tem, enfim, filhos e até netos que são criados ali. O vereador falou ainda sobre as ações que irá tomar após o recebimento da resposta do Executivo. São 30 dias, regimentalmente 15 dias mais 15 para a resposta. Quando chegar essa resposta, a gente espera que, evidentemente, sendo uma resposta bem escrita por parte da Prefeitura, a gente possa organizar ali junto àquelas pessoas os instrumentos necessários para que a regularização aconteça. Então, a gente vai estar à disposição dos movimentos que estão ali organizados para que as pessoas possam sair, finalmente, de uma situação de incerteza e irregularidade. Outro documento que agora segue para a Prefeitura quer saber sobre a reurbanização do bairro Vila Palácios. De acordo com o vereador, ele foi procurado pelos moradores do bairro para a criação de um parque linear. A área fica próxima da região do Jardim Ieda e Parque Morumbi. É uma área verde, uma área extensa, uma área muito grande. E tem aquela perspectiva que seja feito ali um parque linear. Aí que eu fiz, eu fiz um requerimento justamente para ver se realmente vai se concretizar essa formação desse parque linear e qual o tempo, mais ou menos quanto tempo que a Prefeitura vai demorar para executar esse trabalho naquela região. O parlamentar reiterou a importância de um parque na região para os moradores poderem explorar mais a área com atividades físicas. Nesse bairro que tem um pouquinho afastado do centro aqui, nós, vamos dizer assim, na periferia, ajuda bastante, porque essas pessoas, às vezes, o único divertimento que elas têm é justamente fazer uma caminhada, é ter contato com a natureza, é poder praticar suas atividades esportivas naquela região. Então, para a população, é de extrema importância que a Prefeitura execute esse tipo de parque nessa região. E existe uma lei municipal que determina a nomeação de ruas, mesmo em áreas irregulares. Isso facilitaria, por exemplo, na hora da entrega de correspondência. Mas um parlamentar reclama que esta lei não é cumprida. Um requerimento aprovado pelos vereadores na reunião ordinária de número 66 e que vai ser encaminhado para o prefeito, pede o cumprimento da Lei 12.650, barra 2006. Essa legislação estabelece que mesmo áreas não regularizadas devem ter nomeação de ruas. Áreas que foram alvos de algum tipo de ocupação e que ainda não foram regularizadas, ainda não tem a sua regularização fundiária, mas já estão em processo de regularização. Muitas, não era até antes dessa lei, as ruas não eram nomeadas. E isso dificultava as famílias terem o direito ao CEP, a correspondência em casa e a identificação do local que elas moram. O meu questionamento é que nós estamos tendo dificuldade de fazer algumas nomeações de ruas em áreas como essas, áreas que estão sendo regularizadas pelo poder público. A prefeitura agora tem 30 dias úteis para responder o vereador que questiona por que essa lei ainda não é colocada em prática pelo Executivo. A minha expectativa é que a prefeitura passe a aceitar a legislação, cumprir a legislação. Como o Poder Executivo, ela tem obrigação de cumprir uma lei que está em vigor. Então nós estamos questionando exatamente para que a gente não tenha mais esse tipo de problema. E a seguir no Saúde e Bem-Estar, você conhece uma nova técnica da cirurgia bariátrica. E a partir de abril de 2018, ciclistas e pedestres vão poder ser multados se não respeitarem as regras de trânsito. Essas regras já estavam previstas no Código Brasileiro, mas agora foram regulamentadas. A reportagem é da NBR, emissora do Governo Federal. Caleb usa a bicicleta todos os dias para ir à faculdade. Ele conta que no trajeto encontra muitos ciclistas que não seguem as leis de trânsito. Ao saber pela nossa reportagem que pedestres e ciclistas também poderão ser multados se cometerem infrações, o estudante opinou que a ação deve trazer mais segurança. Sendo uma situação de risco mesmo, acho válido. Tem que ter a conscientização antes. A Josabete diz ser uma pedestre exemplar. Atravessa na faixa, espera o sinal fechar para cruzar as vias. A Domestika acredita que a nova regulamentação é justa. Eu acho justo que tem que ter o respeito, embora que essa multa, o dinheiro, seja aplicado em alguma coisa boa. A partir de abril do ano que vem, o pedestre que não utilizar os locais adequados para atravessar as ruas pode ser multado. A regra também vale para os ciclistas. A resolução já existia no Código de Trânsito Brasileiro e acaba de ser regulamentada. Para os pedestres, são infrações permanecer nas pistas por onde passam os veículos e atravessar fora dos locais adequados, como faixas, passarelas e galerias. Vale lembrar que pode ser multado o pedestre que cruzar pistas em viadutos, pontes ou túneis e também quem atravessar em cruzamentos, a menos que haja permissão. Além disso, usar as vias para festas, práticas esportivas ou qualquer atividade que prejudique o trânsito sem permissão é proibido. A multa, para o desrespeito às regras, será de R$ 44,19. Para os ciclistas, algumas das infrações são circular pelos passeios ou guiar de forma agressiva. A multa, nesses casos, é de R$ 130,16. O Departamento Nacional de Trânsito explica que a medida dá respaldo à atuação dos agentes de trânsito e tem o objetivo de melhorar a segurança para todos. O principal objetivo desta nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito é retirar pedestres e ciclistas da situação de risco, ainda que para isso seja necessário lavrar um alto de infração. Mas o objetivo principal é trazer segurança para eles e para o trânsito como um todo. Vamos ao quadro Saúde e Bem-Estar, que hoje traz também uma nova técnica para cirurgia bariátrica. O Saúde e Bem-Estar conversou com algumas pessoas que se submeteram a um novo procedimento para a redução do estômago, a endossutura gástrica. E, claro, falamos também com o médico responsável por trazer essa novidade aqui para a região de Campinas. A gastroplastia endoscópica ou a endossutura gástrica, ela é indicada para quem tem uma obesidade leve, obesidade grau 1, que é aquela obesidade que tem um índice de massa corpórea de 30 a 35. O índice de massa corpórea, ele é calculado em relação ao peso e a altura do indivíduo. E quem tem essa obesidade leve, grau 1, com IMC de 30 a 35, é um indivíduo que não tem indicação para cirurgia bariátrica. Então, mesmo se ele quisesse fazer uma cirurgia bariátrica, o peso dele, a obesidade dele ainda não atinge os parâmetros necessários para uma cirurgia. Mas ele pode fazer um procedimento endoscópico como este, que é a endossutura gástrica. Não estava satisfeito com o meu peso, estava sobrepeso, estava uns 75 quilos. Então, eu não entrava naquele índice de massa corpórea para poder fazer uma bariátrica convencional. Eu preciso perder ainda um pouco mais, mas assim, não pesava tanto. Por isso que eu me enquadrei dentro desse procedimento. Estava dentro do perfil, não se enquadrava, não tinha nenhum dos índices para isso. E optei por fazer a gastroplastia endoscópica. No procedimento endoscópico, na endossutura gástrica, feito por endoscopia, é feito no hospital, no centro cirúrgico, sob anestesia geral. É um procedimento ambulatorial, o paciente interna de manhã faz o procedimento. À tarde, ele já está tomando um chá, uma água, um suco. No final da tarde, ele já está de alta, indo para casa. Então, é um procedimento que a gente fala ambulatorial. Mas tem que ser feito sob anestesia geral. Através da endoscopia, nós vamos com um endoscópio e um aparelho novo adaptado nesse endoscópio, que permite fazer uma costura interna do estômago. Uma sutura interna do estômago. E na hora que você faz essa sutura interna, você provoca um pregueamento do estômago, diminuindo o tamanho do estômago. E com isso, você diminui o volume, a capacidade gástrica, em até 60% do volume inicial. Então, esse indivíduo, quando vai comer, tem uma saciedade precoce, come menos, e ele consegue um emagrecimento, num prazo de até dois anos, em torno de 20% do peso inicial. Então, um emagrecimento, ele vem a perder em torno de 20% do peso inicial. A estatística varia de 18% a 25%, a maioria em torno de 20% do peso inicial. E esse indivíduo sendo, esse procedimento sendo um procedimento endoscópico, a recuperação, ela é muito rápida. Em dois dias, ele já está nas suas atividades normais. Qual a idade indicada para se submeter a esses procedimentos? Para uma cirurgia bariátrica, a idade varia em torno de 16, a partir dos 16 anos, até os seus 65 anos, podendo chegar até um pouco mais se o paciente tiver condições. Para a gastroplastia endoscópica, hoje nós já estamos indicando para indivíduos a partir dos 18 anos de idade, e até em torno de 65 até 70 anos, se tiver condições clínicas para o procedimento. Ou seja, a pessoa tem que ser avaliada por um endocrinologista, avaliada por um cardiologista e avaliada pelo anestesista para poder ser liberada para o procedimento também. E assim encerramos mais um Saúde e Bem-Estar. Voltamos na próxima semana. Tchau! Para encerrar, tem hoje os cuidados com os pets, vamos saber mais sobre os gatos. E aí moçada, é o bicho, está no ar! Hoje, nós vamos dar dicas para você que gosta de ter a companhia de um gato em casa. Os bichanos podem viver de 15 a 20 anos, e é preciso tomar alguns cuidados básicos para manter a boa saúde deles. Então, confira aí comigo! Escolher um gato para chamar de seu é fácil, mas cuidar dele com propriedade exige algumas pequenas adaptações na nossa rotina. Como são territorialistas, os felinos gostam de deixar seu cheiro em tudo, inclusive nos donos. O gato, ele é muito limpo, né? Tanto que assim, quando você chega em casa, a primeira coisa que o gato faz é às vezes se roçar na sua perna, em você, para demarcar o território dele novamente, né? Porque você vem com cheiros da rua. Como os bichanos são carnívoros, a alimentação tem que ser adequada para o seu desenvolvimento. A gente indica sempre da ração seca e principalmente ração úmida, porque o gato, ele necessita de água. Por ele ter uma densidade de urina mais concentrada, então ele precisa de mais água. Então, se ele é um gato que não bebe muita água, a gente indica sempre a colocar aqueles sachezinhos por causa da água mesmo. E por falar em água, é importante estimular o seu gato a ter vontade de beber. Uma dica boa é deixar a água em movimento. Uma fonte em locais estratégicos da casa, onde o animal gosta de ficar onde ele passe mais vezes ao dia. É preciso também deixar as liteiras, aquelas caixinhas de areia, em um local separado de onde ele se alimenta. E manter o recipiente sempre higienizado. Primeiramente, ele não gosta da areia, onde ele vai fazer as necessidades dele, suja. Então, existe até um cálculo. Quando você tem mais gatos na casa, o interessante é você... O cálculo é uma liteira, que a gente fala que é a caixinha de areia, e meia. Então, se você tem mais gatos, é interessante você colocar uma caixinha de areia a mais. Nós vimos aí que os gatos são territorialistas e bastante exigentes com tudo, não é? Por isso mesmo, eles gostam de escalar armários, sofás, geladeiras, para ver tudo do alto e controlar o ambiente. Por isso, é importante instalar prateleiras próprias para eles, se não quiser que seus móveis fiquem arranhados. Outra dica é oferecer brinquedos e até caixas de papelão para mantê-los ocupados. Como a gente fica muito tempo, a maioria das pessoas trabalham, não fica muito tempo com gato, é muito importante você ter esse enriquecimento ambiental na casa para tirar o estresse dele. Como arranhadores, que é muito importante, principalmente para pessoas que têm um sofá, um local que não quer que eles arranhem, e prateleiras, porque gato gosta muito de ficar no alto. Seguindo essas dicas e mantendo visitas regulares ao veterinário, você terá uma ótima companhia em casa, ou será o contrário? A gente até brinca que ele vê o próprio dono como sendo dono dele, né? Então, a gente brinca que o cachorro vê o dono como dono e o gato não, ele vê o dono como um serviçal. Ele exige a hora que tem que trocar a areia dele, que tem que pôr a comida para ele. Quando o gato quer, ele vai pedir o carinho, né? E quando ele não quer, ele vai para o canto dele. É, tem que saber respeitar o espaço dos gatos. É, o Bicho de hoje fica por aqui. Na semana que vem a gente volta. Até lá. Tchau! A gente fica por aqui e voltamos na segunda-feira. Até lá! A gente fica por aqui. A gente fica por aqui e voltamos na segunda-feira.